Olá, hoje é dia 14 de dezembro, terça-feira. Estamos iniciando mais uma edição do Multiplex Notícias Noite. A partir de agora, você confere os principais destaques do dia. Começamos o programa falando sobre vacinação. A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo ampliou a campanha de imunização contra a gripe, que teve um aumento considerável de casos na capital fluminense. Amanhã vai ter um dia D para vacinar pessoas com mais de 13 anos na cidade. Quem tem mais informações é a repórter Bianca Chabudé. A população com mais de 13 anos pode se vacinar contra a gripe nesta quarta-feira, das 9 da manhã às 3 da tarde, nas unidades básicas de saúde. Já das 9 da manhã à 1 da tarde, a vacinação acontecerá nas seguintes estratégias de saúde da família. São Lourenço, Centenário, Campo do Coelho, Conquista, Nova Suíça, Amparo, Rio Grandina, Olaria 1, 2 e 3, Lumiar, São Pedro da Serra, Vargem Alta, Varginha e Muri. Já a vacinação de rotina contra o vírus influenza está acontecendo nos principais postos de saúde. O doutor Silvio Henrique Browne, no suspiro, Valdir Costa, em Conselheiro Paulino e Túnei Caçuga, em Olaria, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. Já no posto José Cupertino Nogueira, em São Geraldo, a vacinação acontece na terça e quinta-feira, no mesmo horário. Lembrando que para tomar a vacina é necessário ter em mãos o CPF, carteira de identidade, cartão do SUS e a caderneta de vacinação. Bianca Chabudé, para o Multiplix Notícias Noite. Falando agora sobre Covid, com uma boa notícia para os moradores de Búzios. Apesar da pandemia ainda permanecer forte em diversos lugares do mundo, os números mostram o contrário no Brasil. E na cidade da região dos Lagos não é diferente. O balneário buziano não registra nenhuma morte pela doença há exatos 50 dias. Está entre as 31 cidades do estado do Rio que não contabilizam óbitos por Covid nos últimos 30 dias, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Segundo o último boletim emitido pela Secretaria de Saúde de Búzios, a última morte foi registrada no dia 25 de outubro. O município também não possui pacientes internados com a doença. Cidades da área de cobertura do portal Multiplix, como Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Duas Barras, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Sumidouro e Trajano de Moraes, também não registraram óbitos no último mês. Falando ainda sobre Covid, a Prefeitura de Nova Friburgo foi informada pelo governo do estado que vai receber 560 doses da vacina Janssen até o final dessa semana. A recomendação do Ministério da Saúde é que a aplicação da dose de reforço das pessoas que tomaram a Janssen seja feita com esse mesmo imunizante. Assim que o município receber as doses, um novo calendário de vacinação será divulgado. Ainda na cidade, mais uma vez, tem mudança na diretoria do Hospital Municipal Raul Sertã. Em publicação feita no Diário Oficial Eletrônico, o prefeito Johnny Maicon exonerou Vânia Lúcia Vieira Hugenim, do cargo de diretora-geral da principal unidade de saúde do município. O pedido de exoneração foi feito pela própria Vânia, mas o motivo não foi divulgado. No lugar dela, assume Antônio Carlos Santana. Vamos falar sobre economia. Há pouco mais de 40 dias, noticiamos aqui na Multiplix a implantação da moeda social Itajuru em mais de 46 estabelecimentos no bairro Manuel Correia, em Cabo Frio. É um programa de transferência de renda que beneficia 500 famílias em situação de vulnerabilidade social. Cada cartão é carregado mensalmente com 200 Itajurus, o que equivale a 200 reais. E não é que tem dado certo? Só nesse período, a iniciativa já movimentou mais de 140 mil reais, gerando um total de mais de 3.107 operações. Segundo o Instituto Edinheiro Brasil, de 1º a 30 de novembro foram movimentados em compras mais de 90 mil reais, sendo 91,7% em gêneros alimentícios, 3,3% em farmácias, 1% em serviços e 4% em setores como comércio varejista, atacadista, vestuário e construção civil. Já os comerciantes movimentaram quase 16 mil e 500 reais para pagamento de boletos de convênios, como água, luz e telefone. E o Multiplex Notícias Noite vai para um breve intervalo, mas não saia daí. No próximo bloco, você vai assistir uma reportagem sobre a retomada das atividades culturais em Lumiar, distrito de Nova Friburgo. Os artistas estão animados com esse retorno. É daqui a pouco, eu volto já! Estamos de volta com mais informações sobre as regiões serrana e dos lagos do Rio. Os proprietários de ônibus de turismo e empresas que desejam passar o fim de ano em Búzios já podem retirar as autorizações para entrar na cidade. A emissão do documento está sendo feita no polo de autoatendimento da Secretaria de Turismo, que está instalada no estacionamento dos ônibus na Rasa, ao lado da Faetec. Desde o dia 1º de dezembro, os ônibus de turismo estão proibidos de entrar na cidade. O motivo da intervenção é desafogar o trânsito na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, a mais movimentada do município. E na noite de ontem aconteceu a quarta formatura de cadetes da Guarda Mirim de Arraial do Cabo. O evento foi realizado no Sindicato da Alcalis, no centro e restrito aos alunos, professores e responsáveis. No total, foram diplomados e graduados 90 Guardas Mirim de 10 a 16 anos. Foram diplomados aqueles que entraram no projeto no início deste ano e graduados os que estão desde 2017. Para quem não sabe, na Guarda Mirim é ensinado, por exemplo, leis de trânsito e leis ambientais. Para ter acesso ao programa, é necessário já ter 10 anos e ser estudante no município. Falando agora sobre o projeto De Olho no Futuro em Nova Friburgo. Essa ação visa a assistência oftalmológica gratuita aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Em novembro, foi realizada a primeira etapa do programa, que é o exame de vista para os estudantes. E na manhã do último sábado, mais uma etapa do projeto foi concluída. Os alunos foram contemplados com novos óculos. O projeto conta com a parceria do Rotary Club Nova Friburgo, que desde 2003 já atendeu mais de 20 mil estudantes. Muito legal essa iniciativa! Mudando de assunto, o clima de Natal chegou em Amparo, distrito de Nova Friburgo. Amanhã, quarta-feira, vai ser inaugurada a tradicional decoração no local. O lançamento da Rua Natalina vai acontecer às seis e meia, com apresentação musical. O projeto de enfeitar e iluminar Amparo acontece todos os anos e ganhou um toque ainda mais especial, já que não teve programação no ano passado por conta da pandemia. Há mais de duas semanas, a Associação de Moradores e os próprios moradores se mobilizaram para enfeitar as casas, a entrada da vila, o coreto e a famosa Rua dos Guarda-Chuvas. A decoração vai ficar lá até o dia 6 de janeiro de 2022. Vale a pena conferir. E a gente encerra falando sobre cultura em um dos lugares mais queridos dos friburguenses e turistas, Lumiar. Durante a pandemia, os artistas do 5º Distrito de Nova Friburgo sofreram muitos impactos. Mas agora, com a queda no número de casos de Covid, esses profissionais estão animados com a retomada das atividades. Veja na reportagem de Bianca Chabudé e o Arley Freiman. Falar sobre cultura em Nova Friburgo é também falar sobre as peculiaridades de Lumiar. O 5º Distrito é repleto de talentos das mais diversas classes artísticas. No entanto, durante a pandemia e com tantas restrições que vieram com ela, esses artistas sofreram muitos impactos. Eu tive que me reinventar nessa pandemia porque centros culturais fecharam, lojas de arte, alguns eventos foram cancelados e aí a gente, a categoria artística no geral, pelo que eu vejo, se reinventou principalmente na internet. Junto com três amigos, eu fundei um centro de artes aqui em Lumiar, que infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve que encerrar as atividades. A gente sustentou ainda dois meses no decorrer da pandemia, mas foi insustentável. O Cine Clube Lumiar também foi afetado pelas restrições e precisou recorrer ao ambiente virtual para não ter suas atividades totalmente paralisadas. O Cine Clube Lumiar aqui é de Lumiar, ele tem cinco anos de existência. Durante esse tempo todo, conseguimos manter a regularidade das sessões, das exibições, cinco anos, sessões contínuas. Infelizmente, essa continuidade foi quebrada por conta da pandemia. E aí a gente parou com as sessões, buscamos manter a programação, manter a regularidade, manter o trabalho com as sessões online. O que não funcionou e aí também, com todo o avanço virtual da tecnologia, a gente não conseguiu manter aquilo que é a alma do cine clubismo, o espírito do cine clubismo, que é a conversa após o filme. Agora, com mais de 70% da população imunizada, a expectativa dos artistas de Lumiar é que os eventos sejam retomados. O distrito é conhecido, por exemplo, pelos festivais gastronômicos e musicais, que são grandes atrativos turísticos e movimentam a economia do local. As coisas estão voltando a uma certa normalidade. E eu tenho certeza que os eventos voltando, retomando, a gente tendo a liberação para fazer os eventos, né, de acordo com as normas de segurança que são exigidas pelo Ministério da Saúde, eu creio que vai acontecer muita coisa bacana. Entre os motivos para o distrito ser tão querido pelos artistas e concentrar grandes eventos, estão a tranquilidade e a natureza do local. Esse vilarejo reúne características muito especiais, a natureza, as relações humanas, e acho que isso faz desse lugar um lugar acolhedor para os artistas. Trabalhar com arte, esse ambiente é maravilhoso, longe das preocupações das cidades grandes. Então, acho que é um lugar perfeito, assim, para criar, né, para a criação em si. É muito inspirador. Para quem não conhece, Lumiar é uma ótima pedida para curtir eventos culturais, experimentar uma boa gastronomia e, é claro, aproveitar as cachoeiras nessa época. Ainda falta um pouquinho para o fim de semana, mas já fica aí a dica para os dias de folga. E, é claro, para passar as festas de fim de ano. Eu fico por aqui, não se esqueça de acessar o nosso portal e ficar por dentro de tudo o que acontece nas regiões serrana e dos lagos do Rio. Uma ótima noite para você e até o nosso próximo encontro. E aí 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 E aí